Então, hoje, a gente faturou 52K, como eu falei, deu uma caída, vamos ver ontem, já foi 109, vamos ver os últimos sete dias. Aí, na quinta-feira passada, 137, 136, 48, 163. A gente tem essa média de faturamento aqui, tá? Isso aqui é hoje, tá? Ao vivo, agora. Vamos ver como é que tá desde o ano, desse ano aqui. Meu Deus, 8 milhões de reais esse ano. Eu vou te entregar uma mina de ouro nas suas mãos agora. Eu vou te mostrar uma VSL do nicho de rejuvenescimento de pele, criada pelo João Campos, do Grupo Neolife. O João, caso tu não conheça, ele é um dos maiores copywriters do BR, tá? Você mesmo viu o faturamento dele diário aqui no início desse vídeo. E eu vou te mostrar agora uma VSL feita por ele e a equipe dele do Grupo de Atena. Inclusive, o template que ele usa nessa VSL, eu tenho ela e uso as minhas ofertas e faço vendas todos os dias com ela, como você pode ver aqui no meu celular. Estou te mostrando isso pra você ver o poder desse template de VSL. Se comprometa, ficar até o final desse vídeo comigo, porque eu vou te mostrar como que você pode também baixar esse template e usar em suas ofertas. Oi, eu sou o Bruno Gênesis, que depois de 3 anos criando e lançando ofertas sem mostrar o meu rosto, eu resolvi, pela primeira vez, sair da caverna e compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, que colocou muito dinheiro no meu bolso e que também vou colocar muito no seu. Inclusive, se ganhar dinheiro pela internet, marketing digital, ficar rico, multimilionário, te interessa, esse canal é feito pra você. Peço que se inscreva nesse canal e acompanhe de pertinho os vídeos que eu vou postar nos próximos dias. Bom, uma das melhores maneiras da gente aprender copy, tá? É a gente estudando outras copies que já deram muito certo e venderam bastante. Aí a gente modela aquela ideia, aquele princípio e aplica no nosso produto, no nosso nicho, tá? E é bem legal que se você conseguir, você avaliar outras copies de outras ofertas que deram muito certo pro seu nicho. Eu falo isso porque, às vezes, tá? Uma copy, ela é feita de uma maneira, dentro de um mercado, dentro de uma sofisticação, de um nível de sofisticação ou de um nicho. E quando se trata de uma outra oferta ou uma outra estratégia, a oferta, a maneira como a gente se comunica e o ângulo da oferta muda, tá? Porque um superforma melhor do que o outro. Tem várias variáveis nesse meio. E a gente mais fácil de tu pegar um atalho e já acertar a mão na oferta e começar a vender, é você olhando ofertas parecidas com as tuas, que realmente tá dando certo, que é o famoso modelar que muitos falam por aí. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um estudo, tá? Vamos fazer um debriefing aqui de uma cópia de uma VSL do nicho de rejuvenescimento, tá? Da empresa da Neolife. O copywriter da equipe dele que escreveram isso foi o João Campos. Se tu não conhece o João Campos, tá? Ele, na minha opinião, é um dos melhores copywriters do Brasil de tráfego direto, principalmente pro nicho de rejuvenescimento. E a gente vai olhar uma cópia que ele construiu aqui, é uma obra de arte, é uma cópia muito boa. A gente vai olhar por cima os principais pontos dela, tá? E aí, também, no final, eu vou te explicar como que você pode aplicar esse mesmo template, esse mesmo script que foi utilizado nessa VSL para os teus produtos, beleza? Então, bora lá. Vamos ver um trechinho só da VSL antes. Eu vou tirar o som dela aqui, tá? A gente vê só um trecho dela e depois a gente vê a cópia escrita, beleza? Vem aqui, então, para a tela do meu computador. Bom, esse aqui é o vídeo, tá? Eu vou dar um play nele aqui, só que eu vou tirar o áudio para ficar mais fácil. Vou dar o play aqui para você assistir. Infelizmente, eu não vou conseguir pular, tá? A VSL. Pode ver que ela não tem legenda, é uma VSL cinematográfica, tá? Ela é bem grande, ela tem na faixa, acho que, de uns 40 a 50 minutos. O produto que é ofertado nessa VSL é um produto físico, se eu não me engano, é um creme, tá? Para tratamento de rugas, para pele, coisa assim, certo? Pode ver que a VSL não está legendada, ó. É só os vídeos, transições. Depois vai ter alguns trechos escritos, tá? Que é bem legal. Mas a gente consegue ver aqui, ó, só pelo tipo da VSL, já mais ou menos a sofisticação do mercado. Não é nada muito fora da realidade, muito fora da casinha. E também não é muito difícil produzir um vídeo de vendas como esse. Bom, esse vídeo aqui é muito longo, tá? A gente vai partir direto para a COP, que é o que interessa. Se você quiser assistir ele depois, você me chama lá no Insta, me chama no Direct, que eu mando para ti o link do acesso dessa VSL para você poder assistir toda ela por completa, tá bom? As minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Então, bora partir para a COP. Eu estou com ela aqui, tá? Ela tem um print aqui da VSL. E aqui está a oferta, tá? SPR, um produto de tratamento para pele, para anti-rugas e tal. A ideia inicial aqui dessa VSL, tá? É de uma pesquisadora, se eu não me engano, que trabalha já com... É uma dermatologista, essa VSL, a pessoa que está fazendo a locução, né? É como ela se apresenta aqui, pelo menos. E ela é uma pesquisadora e encontra a solução para as rugas, tá? A gente vai ver alguns principais pontos da COP. Não vamos ver todos. Por quê? Porque ela é bem longa, tá? Ela é bem grande. E se eu ler toda a COP contigo, a gente vai ficar aqui pelo menos uma hora. E não é o objetivo aqui. Inclusive, se você quer também depois essa COP, eu libero ela para ti também. Me chama lá no Direct, beleza? Então, bora lá. Vamos começar com a Lead. A Lead é a parte inicial da nossa VSL, que tem por objetivo chamar a atenção do nosso prospect, do nosso lead, né? Justamente para captar a atenção dele, tá? E essa parte, ela é fundamental. Se você falhar aqui no início da tua mensagem de vendas, no teu vídeo de vendas, se você não conseguir capturar a atenção da pessoa e reter ela até o final do teu vídeo, tudo que tu escrever depois vai por água abaixo e não vai funcionar de nada, tá bom? Inclusive, é um teste que eu recomendo. Cria duas VSL com inícios diferentes. Só o início. O resto pode ser igual. Vamos ler algumas partes aqui, ó. Essa técnica francesa, que substitui células velhas e flácidas por células novas e firmes, pode rejuvenescer seu rosto. É uma promessa? Na verdade, já vem uma promessa, né? É só uma afirmação. Após 15 anos de pesquisa, técnica de primeiros resultados aparece em 9 dias. Suaviza bigode chinês, reduz pé de galinha e firma o rosto. Em 2003, cientistas franceses estavam pesquisando um tratamento por uma doença degenerativa rara, quando eles acidentalmente descobriram uma proteína tóxica. Quando se fala aqui em proteína tóxica, tá? É uma breve pincelada do mecanismo único, é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Que é a verdadeira causa do envelhecimento. Então, quando a gente falar principalmente de mercados que envolvem saúde, beleza, e que são mercados mais sofisticados, dentro do mecanismo único, que é o que explica como funciona o produto, sempre vai ter duas partes ali dentro, em que vai explicar qual que é a causa raiz do problema, pelo qual a pessoa nunca conseguiu o resultado do antes, e qual que é a solução agora, tá? E eles estão conectados juntos, logicamente, e os dois juntos, unidos, é o mecanismo único da solução como um todo. Beleza? Aí, só complementando, após 17 anos de pesquisa, um outro grupo de cientistas descobriu como combater essa proteína. Ou seja, ele citou a causa raiz do problema, uma tal de proteína tóxica, e já encontraram uma solução, tá? Dermatologistas estão chamando o método de a verdadeira fonte da juventude. Isso porque ele pode tirar muitos anos de ruga da sua pele de forma natural, tá? E aí, continuando aqui, né? Depois eu posso até deixar disponível a copy. Só comenta aqui embaixo se faz sentido pra ti, se quiser ver ela pessoalmente. E aí, aqui a gente tem a qualificação e a inovação do método. Qualificando e inovando o método. Porque aqui no início da VSL, é muito importante a gente mostrar pro nosso prospect, pro nosso lead que tá assistindo a VSL, que o que tu tá vendo aqui é algo completamente diferente de tudo que tu pode achar que já viu. Se você já tentou X, 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 Y, Z e tal, não é nada disso, esses métodos não funcionam. Eu vou te explicar porquê também. O que eu vou te mostrar aqui é algo completamente diferente, tem a ver com uma proteína tóxica, que ela é a verdadeira causa por trás do envelhecimento da pele e tudo mais, tá? Essa aqui que é a ideia, a proposta. E é o que ele faz aqui, ó. Porque ao contrário das outras soluções do mercado, ele não tenta fazer as células velhas da sua pele rejuvenescerem. Na verdade, ele elimina as células velhas e substitui por células novinhas em folha. Células que já são jovens, que estão entupidas de colágeno. E por isso, esse método está dando esperanças para mulheres que já tentaram de tudo para suavizar as rugas. Ou seja, a pessoa que tá lendo isso, ela tá se identificando. Porque principalmente um lead, um prospect que tem poder aquisitivo, ele já comprou vários produtos antes, tá? E ele já tentou várias coisas. E se ele pensar que for mais do mesmo, ele não vai comprar novamente o seu produto ou a sua solução. Aí aqui, dentro da lead ainda, tá? Isso aqui faz parte da lead. Tem a breve apresentação da Expert, que é a Roberta Sgrotti, diretora de pesquisa da Diatena. E aí ela fala um pouquinho dela e tal, bababá. Qualificando o lead, ou seja, para quem que é, se você se identifica com isso, esse vídeo é para você. Ó, se você é uma pessoa que já tentou tan, 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 esse vídeo é para você. Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Por isso, se você se sente triste e você se identifica com essa pessoa idosa que você vê no espelho, primeiro ponto. Se o pé de galinha está te impedindo de sorrir nas fotos, se o pescoço flácido está te fazendo ficar com raiva de olhar no espelho, olha só os sentimentos, raiva, sorrir, felicidade, tá? Auto-imagem ali, se o pescoço flácido está te fazendo ficar com raiva no espelho, o bigode chinês está derrubando a autoestima, tudo isso aqui são emoções, tá? Se você acha que seu marido está olhando mais para as novinhas do que para você, tá? Então, por favor, assiste esse curto vídeo até o final. Ou seja, aqui a gente está qualificando, olha, esse vídeo é para esse tipo de pessoa. Isso torna a nossa comunicação mais exclusiva e a pessoa também se sente mais especial, certo? Quem o avatar quer ser? Aqui tem uma breve resumida de quem o avatar quer ser. Ou seja, aqui é como a tua vida é hoje, uma porcaria. E aqui é como que ela vai ser. Ou seja, quem descobriu a estratégia, esse método, vai se juntar ao grupo de mulheres que não têm mais medo de envelhecer. Essas mulheres acordam todos os dias animadas como se fosse uma manhã de Páscoa, porque elas sabem que assim que elas se olham no espelho, elas vão ver seu rosto mais jovem. Dia após dia, elas veem o pé de galinha sumindo, o bigode chinês indo embora e o rosto ficando mais firme e elástico, tá? E aqui ele vai retratando um mundo incrível, uma vida incrível, de como que é uma mulher que não tem rua, tá? Basicamente, essa aqui é a ideia. Depois vem uma prévia do conteúdo da VSL, basicamente é, olha, aqui neste vídeo você vai aprender tal, 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 tal coisa, dessa forma, o porquê disso, porquê que isso não funciona e porquê que isso vai funcionar. Exemplos aqui, ó, porque tudo que você tentou no passado não funcionou e nem vai funcionar. E já vou adiantando, a culpa não é sua. É importante, aqui na lead da VSL eu percebi que ele já tirou a culpa do prospect, do lead, é bem interessante isso, tá? Você tirar essa culpa da pessoa que está assistindo a VSL, justificar o fracasso dela e tirar a culpa dela, responsabilizar outros métodos e não ela, tá? Isso é bem legal de fazer. Qual que é a verdadeira causa do envelhecimento? E não, não é o tempo passando, o passo a passo de como usar o método francês para substituir as células velhas do seu rosto por células novas e rejuvenescer em anos em pouquíssimo tempo. Mas antes disso eu preciso te avisar. E aí aqui vem um momento em que, na lead, tá? Isso aqui faz parte da lead, ele mostra o inimigo em comum e diz assim, cara, você tem que assistir esse vídeo agora e ficar até o final, porque pode sair do ar a qualquer momento. Por que que acontece? A pessoa que chega no teu vídeo de venda na VSL, ela pode pensar o seguinte, não, pô, gostei disso aqui, mas agora eu estou com pressa, eu vou assistir depois. E a pessoa vai e nem lembra mais o link e aí não assiste mais a tua oferta. Então aqui a gente tem um senso de urgência, de que a pessoa tem que assistir o vídeo agora, tá? Veja só como é que foi utilizado isso aqui na cópia. Você precisa ver esse vídeo agora e não deixar para depois. A verdade é que a indústria do rejuvenescimento não quer que você fique sabendo dessas informações. Eles têm medo que quando você descobriu o quão poderoso e simples é esse método, sem precisar passar por procedimentos invasivos e muito menos comprar cremes caríssimos que prometem rejuvenescer pele velha, enfim. Então tipo assim, cara, assiste esse vídeo porque ele vai sair do ar e estão ainda atrás de mim, enfim. Aí vem a história por trás da solução de como que ela foi encontrada e quem é a pessoa. Novamente a Expert, nesse momento ela se apresenta novamente, que é a Roberta Sgrotti aqui nesse caso. Ela é farmacêutica com especialização em cosmetologia, tá? Diretora de pesquisa de Atena e tal. Aí ela fala um pouquinho de uma história, é tipo, a ideia aqui, tá? De uma forma bem geral nessa parte do background story é você criar uma história, uma conexão emocional bem forte. E essa história que tu retrata, você pode encontrar a solução ou você pode encontrar a solução com um mentor, tá? Aqui nessa história. E essa história, ela tem que ser bem parecida com a vida do teu avatar hoje. Porque a ideia aqui é fazer com que ele se identifique, que ele se conecte e pense da seguinte maneira. Pô, essa pessoa é igual como eu. Se ela tem a vida igual a minha e ela é muito parecida comigo e encontrou a solução do mesmo problema que eu tô enfrentando, as chances de dar certo pra mim também é muito grande. Então essa aqui que é a ideia, tá bom? Aí enfim, ela vai contar a história dela aqui, vai desenrolar, porque ela gastou muito dinheiro pra procurar novas soluções e tal. Até que a gente chega na próxima fase da nossa vídeo de venda, nossa VSL, que é o Mecanismo Único. E aqui ele vai falar sobre, primeiramente, o Mecanismo Único é dividido em duas partes e a primeira sempre é a do problema, que é a causa raiz, tá? E aí que começa. Uma pesquisa que levou 15 anos para ser feita e que finalmente revelou qual a verdadeira causa do envelhecimento. Também revelou porque nada que a minha prima fazia funcionou pra ela, porque basicamente a prima dela tava com problemas e ela foi atrás pra encontrar a solução. E como eu vou te explicar agora, nós não envelhecemos simplesmente porque o tempo passa, mas sim por causa de algo chamado de renovação celular. Olha só. Isso pode parecer loucura, mas deixa eu te explicar que você vai entender tudinho. Aí, vamos resumir tudo que ela vai falar aqui, tá? Porque eu já li. A ideia aqui é o quê? Basicamente, a pele fica exposta a radicais livres que tem no ar e isso aumenta a produção de uma proteína que ela faz com que a pele perca a capacidade de se renovar e aí tu fica com mais pele antiga ou velha que consequentemente começa a aparecer marcas de ruga e tal. Então, o ser humano, ele perde a capacidade de fazer a renovação celular, tá? Essa aqui é a causa raiz. Então, tipo, não adianta tu tomar colágeno, porque colágeno com pele velha, a pele já é velha, não faz sentido nenhum. Tu tem que fazer é tirar essa pele velha e botar uma nova, entendeu? Fazer com que o teu corpo sempre esteja produzindo células novas. Basicamente, essa é a ideia do mecanismo único do problema. E aí, aqui vem uma prova lógica baseada, tá? Em uma crença existente e isso dentro do mecanismo é lindo. Funciona muito bem, tá? E aqui eu vou te dar um exemplo. Vou ler um pouquinho mais aqui em cima, tá? De fato, de acordo com o doutor Derek Antel, até mesmo 90% da perda de colágeno e elastina são causados pelo meio ambiente, principalmente o sol. Mas se você não precisa de um médico te convencendo que isso é verdade, basta você ir à sua cozinha, cortar uma maçã ao meio e ver o que acontece. Pouco a pouco, ela vai ficar marrom, velha e feia, porque os radicais livres do ar estão atacando ela. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a sua pele. Agora, o nosso corpo não é burro, por isso, ele tem um mecanismo de defesa contra essas agressões, chamadas de renovação celular. Funciona da seguinte forma, sempre que suas células já perderam o colágeno e elastina de tanto apanhar para o meio ambiente, seu corpo produz novas células e substitui pelas antigas. Ele literalmente te dá uma nova pele. Bem legal, né? Agora, quando nós somos bebês, a renovação celular acontece muito rápido, na velocidade de um foguete. Por isso, sempre que suas células estão começando a envelhecer, o seu corpo já troca por células novinhas em folha. É por isso que você nunca vê um bebê com rugas. E, cara, faz o tal sentido que ele está falando, porque é um fato, a gente não precisa questionar. Então, além de ele usar provas científicas, ele usa uma prova lógica, uma prova baseada numa crença que já existe, de algo que já é comum do dia a dia, tá? Isso é muito legal para tornar o teu mecanismo acreditável, tá? Mas conforme você vai envelhecendo, a renovação celular perde velocidade, até o momento que a pessoa começa a surgir rugas daí. E aí vem a solução. Porém, graças a 15 anos de pesquisa dos cientistas do Instituto Lucas Meyer, na França, isso tudo mudou, porque não só eles descobriram que faz a renovação perder a velocidade, como eles também criaram um método para que sua renovação celular rápida ficar rápida como de uma Ferrari, tá? E aí é que vem a grande descoberta da solução. E foi nesse momento, então, só um parênteses aqui, qual que é o problema aqui? Com o tempo, o ser humano perde a capacidade de se renovar as células e por conta disso surgem as rugas. Esse é o mecanismo único do problema, tá? Tá, mas como que esses produtos se diferem dos outros? Bom, os outros, eles queriam injetar colágeno na sua pele, só que é uma pele velha, já não funciona colocar a sua colágeno. Tu precisa não só de injetar colágeno, mas você precisa trocar por uma pele nova. Então, a verdadeira causa do problema é o que? É você ter a capacidade de renovar a sua célula, entendeu? Esse é o mecanismo do problema. E a grande descoberta da solução é que nesse momento histórico que os pesquisadores descobriram que realmente fazem envelhecer é o acúmulo da progerina no seu corpo. Isso porque foi comprovado que é a progerina que inibe a renovação celular, tá? A progerina é uma proteína tóxica, é ela que faz com que o corpo perca capacidade de se renovar com o tempo as suas células, tá bom? Agora, veja, nós temos progerina no nosso corpo, isso é normal. O problema é ter ela em excesso, porque aí suas células não se renovam, entendeu? Então, qual que é a solução lógica aqui? Diminuir o nível de progerina pra dessa forma a tua célula se renovar novamente rápido como se renovava antes, certo? E aí é que ele vai destrinchar melhor sobre o mecanismo, desvalidar outras soluções e aí ele fala de outros produtos e por que que eles não dão certo. Isso é muito importante você fazer no seu vídeo de vendas, tá? Pro seu lead, seu prospect não achar que o seu concorrente tá no mesmo nível que você. A ideia é que, cara, eu sou um unicórnio, eu não existo, entendeu? Tipo, eu sou o único produto, a única solução que vai funcionar pra ti por X, Y, Z, vários motivos aqui e não existe, as outras soluções elas não funcionam e tipo, tu desvalida elas, tá? Porque dessa forma você expande o problema na cabeça do seu lead e ele vai olhar pra ti como aquela luz no fim do túnel pra resolver o problema dele, certo? Então aqui, poucos cremes que contém progerine não estão na dosagem recomendada, ou seja, até tem cremes que possuem a solução, só que o problema é que eles não estão com a concentração correta, com a da usagem correta. Na verdade, longe disso, muitos desses produtos tem concentração de até mesmo 0.01%, ou seja, 200 vezes menos do que o correto para você ter resultado. Eu nem sei por que que eles fazem isso em primeiro lugar. A única coisa que consigo pensar é que eles vão economizar no preço da fabricação do produto. Aí ele vai atacando as outras opções e aí o que acontece? A locutora, no caso, a pessoa que está na RAM da VSL, ela diz o seguinte, olha, eu não encontrei nenhum produto no mercado, nenhuma solução para resolver um problema. Então eu tive que criar e aí vem a criação da solução perfeita. Ela criou um produto que possui substância progelina que é para ajudar na renovação celular e aí aqui vem a prova social porque ela criou a solução e passou para uma pessoa testar. Isso é legal de você fazer esses momentos de prova aqui nesse ponto para mostrar que a sua solução realmente dá certo que ela realmente funciona e que a pessoa que vai comprar seu produto não é uma cobaia, por exemplo. Aí aqui vem a prova social dizendo que ela conseguiu que realmente tirou as rugas da pele dela e tal. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a pedir cara, esse produto é incrível, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e ela então decide compartilhar a forma para todo o Brasil. Por causa desse sucesso todo eu resolvi apresentar essa forma para todo o Brasil. E aí sim, ela já criou a solução, ela pega essa solução, empacota ela e vende como um produto, entendeu? E aí resolvi chamar essa fórmula de ser um preenchedor de rugas da diatena. E esse sero foi criado para combater a progerina, para você diminuir a velocidade que você envelhece. Então basicamente a ideia é frear o envelhecimento, tá? Porque ele combate, esse creme vai combater diretamente a progerina, que é essa substância tóxica, acho que é uma proteína tóxica, que faz com que você envelheça mais rápido, tá? E ainda, eu vou falar mais sobre esse produto aqui, legal que ele complementa com outras substâncias junto, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, são os benefícios potencializadores. Então a fórmula possui a progerine, que combate a progerina, e assim, acelera a renovação celular, e isso faz com que você dê novas células para seu corpo e sua pele. Tem também essa substância aqui, a argantensil, argantensil, acho que é assim que pronuncia, foi clinicamente comprovado, enfim, que reduz rugas, mais velocidade ainda, então tipo, vai ficar, o resultado vai vir mais rápido, tem a LDP White, que preenche as rugas por fora e reflete a luz para que você possa diminuir a aparência das rugas. Então, são outras substâncias que potencializam a fórmula, tá? E aí vem a escassez. Bom, a pessoa já sabe que tem um produto nesse momento da VSL, só que agora, a gente vai transitar para a oferta, e a gente tem que gerar uma escassez para a pessoa agir e comprar agora, porque senão, ela vai ficar tipo assim, cara, gostei do produto, quero comprar, mas não agora, preciso fazer tal coisa. Então, a gente precisa gerar essa escassez e essa urgência para ela comprar agora, tá? Então, olha, eu vou ser sincero, eu queria que fosse mais fácil para você ter acesso ao nosso sérum, mas a história não é bem assim. A verdade é que o sérum preenchedor de rugas, ele é especial, não contém colágeno e tal, na verdade, quatro ativos patenteados, que mostra a exclusividade do produto. Isso significa que se alguma das empresas não puderem me vender os ativos, infelizmente, eu não consigo fabricar o produto, ou seja, número limitado de frascos. Então, a pessoa tem um estoque limitado e não consegue vender para muitas pessoas. E a qualquer momento, assim que fechar os estoques, sai do ar, eles não conseguem mais, tu não consegue mais comprar o produto. Essa é a urgência e a escassez citada aqui na VSL, tá bom? Aí vem a ancoragem de preços. Você provavelmente entende por que os donos da Dietena estão me dizendo que eu preciso cobrar no mínimo mil reais por esse produto. Por que a pessoa fala mil reais por esse produto? Porque ela mostra o valor do produto, quer ver? Eu brigo com eles e digo que isso nunca vai acontecer, mas eu também não acho que eles estão completamente loucos de um preço assim. Afinal, outras marcas de luxo chegam a cobrar até mesmo 2.200 por seus produtos. Dessa forma, você consegue sempre manter a sua renovação celular intacta e assim sua pele vai rejuvenescendo. Então, enquanto eu até acho que o preço de mil é razoável, eu não vou cobrar esse valor de você e nem de ninguém. E o motivo é simples, eu não criei o serum preenchedor de rugas para ganhar dinheiro. Mas tudo bem, né? É óbvio que sim que é para ganhar dinheiro, mas é uma forma de você mostrar para a pessoa que tu também quer ajudar ela, tá? E quando você fala que o produto vale mil reais, é porque você mostra o valor. Você pode dizer isso da seguinte forma, olha, imagina como que é tu acordar, se olhar no espelho e ver teu corpo completamente transformado. Tu te sentir 15, 20 anos mais nova. Como é tu caminhar pela rua e as pessoas confundirem a tua idade achando que você é uma menina de 27, 25 anos, entendeu? Então, tipo, você pinta na cabeça da pessoa a vida incrível que ela vai ter com o teu produto. Você concorda comigo? É tipo, quando você será disposto a investir para ter um corpo perfeito para o resto dessa vida ou retardar em muitos anos o envelhecimento? Concorda comigo que o preço pode ser um preço bem alto, poderia, por exemplo, ser mil reais. Então, é dessa forma que você mostra o valor do seu produto e você dá o preço de mil reais, tá? Mas depois vem a ancoragem, a ancoragem justamente neste momento, por você ter assistido até aqui a TVSL esse vídeo de vendas, claro que não vai falar vídeo de vendas, por você ter chegado até aqui nessa apresentação, vou fazer uma oferta especial para você, até porque meus estoques já estão acabando, eu quero zerar logo eles, por exemplo, tá? E aí o cara fala aqui, você não vai precisar pagar nem mil reais por um frasco, na verdade, nem mesmo 600, nem mesmo 300, você vê que ele vai quebrando. E aqui vem o preço revelado, na verdade, você pode garantir o seu por apenas 148 reais ou 12 vezes de 12 com 33, tá? Aqui é o preço real. E aí, por fim, ele faz a primeira CTA. Assim que você clicar no botão abaixo, você vai cair em uma página 100% segura. Lá você poderá colocar o endereço para onde devo enviar o produto. Assim que você realizar a sua compra, a nossa equipe de logística vai enviar o seu estoque diretamente para o seu endereço, tá? Então, por favor, clique no botão que diz o próximo passo e faça o seu pedido agora mesmo. Então, o primeiro pitch, o primeiro CTA é nesse momento, tá? E é importante você dizer à pessoa, clica agora, compra agora e explicar para ela como que funciona o processo de compra, tá? Isso é muito importante. E depois você vem com a garantia, tira a responsabilidade dela, diz assim, olha, fica tranquilo, o método é testado, validado, várias pessoas já tiveram resultado. E para você não se sentir inseguro ou insegura, se você está coberto pela garantia de 30 dias, se você comprar o nosso estoque de seis frascos, por exemplo, e você não perceber a diferença em tanto tempo, você pode entrar em contato com a gente e que a gente reembolsa todo o valor para você, tá? Essa aqui vem a parte de garantia daí, depois vem a segunda CTA e aqui é muito importante, depois que você faz a primeira CTA, você vai fazendo várias depois, tá? Sempre convidando a pessoa para clicar no botão de compra. Aí vem a segunda CTA, então, por favor, vá em frente, clique no botão que diz próximo, passo aqui abaixo, reforça a garantia, aí depois você pode vir com um feature passing, que basicamente é você pintar na cabeça da pessoa. Aí tem várias formas de fazer, aqui foi até legal que nessa copy foi usado a vida ruim sem o produto, tá? No feature passing, que é o quê? Aqui embaixo ele vai contar como a vida da pessoa vai ser horrível se ela continuar com aquele problema. Ou seja, ela tem que tomar uma decisão agora e comprar o produto porque senão a vida dela vai ser uma bosta. resumindo a isso. Mas você também pode falar como que a vida da pessoa vai ser incrível com o teu produto. E inclusive aqui foi usado só um cenário, que é o cenário sem o produto. Mas você pode usar os dois. Os dois. Você pode falar como é ruim e como que vai ser boa a vida da pessoa depois quando ela usar o seu produto. E aqui como é que fica na prática. Você pode escolher ignorar todos os fatos que eu apresentei para você hoje. Como por exemplo os estudos que comprovam que a progerina, a proteína tóxica, é a verdadeira responsável por desacelerar para a renovação celular e dessa maneira suas células acabam sendo destruídas. Aí, ó, eu preciso te contar uma coisa. Olha, a verdade é que sua pele não vai rejuvenescer sozinha. Na verdade, se você não fizer nada, ela só vai piorar. E quem vai sofrer com isso é sua autoestima e a sua pele. Cada dia que você deixa a progerina te envelhecer, sua pele fica mais flácida. Você vai ter mais rugas, mais pé de galinha, mais bigode chinês, mais manchas. E você vai aparentar ser mais velha. E como eu disse, as rugas não são o fim do mundo. Nunca ninguém morreu por causa de rugas. Mas apesar de não fazer mal para a saúde, as rugas podem sim abalar a sua autoconfiança. E sua autoconfiança pode fazer sua vida virar um inferno. Então, olha só como que é sentimental até na comunicação. Desperta uma emoção, um medo. Cara, eu preciso disso agora. Minha vida vai ser uma bosta se não comprar esse produto. Essa é a ideia, entendeu? Novamente, acta, clique no botão abaixo e escolha o seu estoque porque aí tem várias opções de compra, de um frasco, três, seis, nove, sabe? E aí você não tem absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. A escolha é sua. Muito obrigado. E fim. Acaba a cópia aqui, certo? Fez sentido para ti até agora tudo que eu te mostrei aqui? Se fez sentido e eu estou te ajudando, comenta aqui abaixo desse vídeo para eu saber, tá? Agora eu vou te passar qual que é a outline, tá? Qual que é o script, o template, o roteiro utilizado nesse vídeo. Se você quer esse template, se você quer tudo, o vídeo, a cópia, tudo aqui detalhado que eu te mostrei, me fala, comenta aqui abaixo e faz o seguinte, eu vou deixar minhas redes sociais na descrição e se eu não me engano, eu acho que ela vai estar aqui também, você pode me chamar lá no índice, no direct, tá? E aí lá eu te passo tudo detalhadinho o link para você poder acessar e fazer esse debriefing também e utilizar, inclusive, esse template que eu vou te mostrar agora nas suas VSLs, tá bom? Principalmente se você é desse nicho, desse mercado de rede envenencimento, tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Então como é que funciona? ela é dividida em, se não me engano, é seis partes, tá? A primeira é a lead e você deve seguir esse passo a passo que é o começo que está aqui na cópia. Menciona um problema, prometa uma solução que economiza tempo e dinheiro, faz uma prévia e a provocação da história emocional, a história emocional é a que vai vir aqui depois, tá? Uma prévia de provocação do mecanismo, os bullets, que são tipo assim, ah, é para isso, 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 é para você que quer assim, quer aquilo, que não quer mais sofrer disso, nem daquilo e que busca uma solução assim e tal, reconheça a descrença, é, cara, eu sei que está cansado de ouvir um monte de promessa aí, mas olha só a prova científica que tem aqui e tal, 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 qualificadores, né, qualificadores sim, que é para dizer, olha, esse vídeo não é porque a pessoa é para quem não aguenta mais sofrer com problemas de rugas e tal e que quer achar uma solução para isso, depoimento sobre o conteúdo da VSL e esses depoimentos não fala de um produto, apenas mostra que, cara, pessoas já tiveram resultado incrível usando essa estratégia, olha só, e aí você mostra, no exemplo de emagrecimento, se o mecanismo único fosse uma receita de chá com limão e cerveja, um exemplo, cara, esse método de cerveja com limão me fez sair disso de tantos quilos para isso, entendeu, um exemplo, dá para fazer, e aí vem a história emocional, quem eu sou e por que eu sou foda, caso você seja um expert ou você procura um, nesse caso, a pessoa encontra um mentor, pode ser também, e ou alguém que conheço estava errado, assim como você, veja só como era a situação dele, aí a pessoa vai contar, olha, minha vida era muito ruim e tal, justamente para gerar aquela conexão, soluções comuns não funcionavam, um evento acontece e ela precisa mudar algo, procura por respostas, descobre sozinho o mecanismo ou encontra um sensei que explica para ela que é o mentor, né, e aqui no mecanismo, explica a causa real do problema, deve ser surpreendente, idealmente contra-intuitiva, prove isso com argumentos, principalmente lógicos e seja bem simples nessa parte, porque se a pessoa não entender isso aqui, cara, ela não vai comprar de ti, depois explica qual é a solução, uma visão geral, entre em detalhes para provar que a sua solução faz sentido, deve destacar conectado de forma lógica com o problema, prove isso com argumentos, aqui dentro está separado, né, a parte do problema com da solução, está junto, quer dizer, mas eles são duas partes separadas, mas dá para seguir exatamente o que está aqui, que vai dar certo, aí, alguém encontrou a solução, muita gente já testou a solução, deu certo, estamos tendo resultado, e cara, precisamos de um produto, porque isso aqui é incrível, então a pessoa decide compartilhar com o resto das pessoas e ela cria o produto, então o herói tenta achar uma solução no mercado, mas vê que não existe, decide criar o produto, no começo não dá certo, vai aperfeiçoando, prova que o produto funciona, outras pessoas pedindo produto, nasce o produto, nasceu o produto, nesse momento aqui a pessoa está doida para comprar o teu produto, se tu fez a tarefa de casa certinho, e agora ela está no momento que tipo assim, cara, eu quero essa solução para mim, você detalha o produto, desqualifica as outras alternativas, mostra porque os outros não dão certo, o que só o teu vai dar, depoimento, justifica o preço, revela ele, faz a CTA para comprar, coloca bônus, é opcional, depende muito do nicho, garantia, segunda CTA, call to action no caso, chamada para ação, clique e compre agora, é isso que significa, duas escolhas, ou você toma uma decisão e continua na merda, nesse caso a gente usou ali, não foi duas escolhas, foi uma só escolha, que é, cara, é duas escolhas, mas pintou essas duas escolhas em um cenário só, que é o cenário horrível, e aqui é bem legal, porque cada nicho, você vai perceber que vai funcionar melhor o ângulo, cara, se eu tocar mais na dor, eu sei que meu lead, meu prospect, vai machucar mais ele, e ele vai vir com mais vontade de comprar, vai ser uma emoção que eu vou despertar nele, que vai ser suficiente para ele se agir e comprar, agora se eu for por desejo, talvez não seja tanto, então, é particularidade, você tem que testar, nesse caso aqui, foi usado o ângulo da dor, do problema, foi botado o dedo na ferida, principalmente nessa parte aqui, para instigar a pessoa a agir e comprar o produto, porque senão a vida dela vai ser uma bosta, vai ser uma merda, né? Novamente a CTA, e obrigado por assistir, você pode incluir também, que não tinha aqui, umas perguntas frequentes, tá? Ah, essas são as principais dúvidas de quem tem, já comprou o produto, ser um não sei o que lá, o SPR, aí a pessoa fala, ele está com essas as principais dúvidas, tá bom? Fechou então? Olha só, eu já mentorei, tá? Dezenas de pessoas no X1, no particular, pessoas que não tinham resultado do mercado digital, e eu percebi que 99% dessas pessoas, tá? Elas tinham feito diversos cursos, e elas tinham aprendido a apertar botão, mas nunca aprenderam, de fato, a psicologia de vendas, tá? Que é o que realmente faz com que a pessoa, ela sinta a vontade de dar os dados do cartão de crédito dela para você, tá? E a gente consegue isso através de uma comunicação persuasiva, através da copy. Foi justamente por isso que eu criei o Copy 7D. Eu te convido a conhecer o meu treinamento, você está vendo ele aqui na tela do meu computador. O Copy 7D, eu vou pegar na sua mão, eu vou te revelar passo a passo tudo que você precisa fazer para criar uma oferta com potencial de múltiplos 7 dígitos, tá? Aqui você está vendo os módulos do treinamento, eu vou mostrar tanto para quem é iniciante, como para quem é avançado, não importa se você também fatura os múltiplos 6 dígitos, não consegue escalar suas ofertas. O que eu revelo aqui dentro é tudo prático, não tem tanta teoria, é muito prático, justamente para você colocar dinheiro no seu bolso. É o que eu faço aqui hoje para ganhar dinheiro, é o que eu ensino tudo dentro do treinamento, o link está fixado aqui nos comentários, beleza? Bom, se você postar esse vídeo nos stories e me marcar e me chamar no direct, lá no Insta, tá? Eu te mando tudo que você viu aqui agora, todos os arquivos e também te entrego junto uma copy, que para mim já vendeu mais de um milhão de reais. Se você quer conhecer uma copy que já fez mais de um milhão de reais, me chama no direct que eu te mando ela. É uma mina de ouro que você vai ter nas suas mãos, que você vai poder se inspirar para modelar e criar as suas próprias ofertas também, beleza? Bom, eu sou o Bruno Geneschi e lembre-se, você está a uma copy de Ficar Milionário. Até logo mais! Ficar Milionário.